Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar, eu sou a professora e corretora de redação Aritânia Corrêa e hoje eu vou te ajudar com a temática saneamento básico. Faz de conta que o tema da redação do Enem, do vestibular ou do concurso que você vai fazer é sobre saneamento básico, os desafios do saneamento básico no Brasil. E aí quando você pensa em saneamento básico, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Hum, sim, o esgoto, sim, a fossa, saúde pública, tá tudo certo. Mas a questão é que saneamento básico vai além disso. Do latim sanus, saneamento, né, o sanus do saneamento está relacionado a sadio, de boa saúde. Então sim, tem uma relação direta com saneamento básico, mas vai além. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando de uma garantia de saúde pública, uma garantia de um ambiente sadio para a população, que é básico, certo? Para viver bem, concordam? Deixa eu compartilhar com vocês aqui hoje a primeira tela. Olha só o conceito de saneamento básico. Olha só, serviços, o que é o saneamento básico? São serviços que promovam a saúde e melhoram a qualidade de vida, tá, professora? Mas é a partir da fossa, calma. Quando a gente fala de saneamento básico, gente, olha os pontos que estão aqui abaixo. Ó, saneamento básico é sobre coleta e tratamento do lixo. Saneamento básico é sobre acesso à água potável. Saneamento básico é sobre esgotamento sanitário. Aí a gente está falando de esgoto, sim, tratamento de esgoto, as fósseis, esgoto a seu aberto, falta de tratamento da água. Tudo isso também é saneamento básico. E limpeza urbana, além das águas fluviais. Fluviais. Veja só, aquelas águas que vêm da chuva, sabe, que eles precisam dar um direcionamento adequado para não alagar. Quando a chuva vem e não tem esgotamento dentro, acontece o quê? Alaga. Isso é falta de quê? Saneamento básico. Então prestem atenção que a partir daqui é que a gente vai desenvolver a temática. Eu preciso saber tudo que o saneamento básico envolve e não é apenas o esgoto, certo? Então é acesso à água potável, certo? Coleta e tratamento do lixo, esgotamento sanitário e limpeza urbana, certo? Certo. Aí a partir daqui eu faço o seguinte questionamento. Quais são os desafios do saneamento básico que temos na sociedade brasileira atual? Deixa eu soltar aqui os comentários, que aí eu quero ouvir os comentários de vocês. Quais são os desafios do saneamento básico atual no Brasil? Vamos lá. A população brasileira tem acesso ao saneamento básico? A maior parte da população? Vocês sabem? Hum... Não. A maior parte da população brasileira tem acesso à água potável? Hum... Como no geral as pessoas têm uma vida mais urbana? Isso não parece ser tanto um problema. Mas a gente tem que lembrar que a maior parte da população brasileira é uma população de baixa renda. Então o problema do saneamento básico é o problema da maior parte da população brasileira e tem dados para comprovar isso. Então vamos para o primeiro desafio do saneamento básico. Falta um serviço público de qualidade. É batata. Esse é um problema sim que a gente vai responsabilizar o governo. Porque falha. Falha no acesso à água potável. Falha na questão do lixo. Certo? Do recolhimento do lixo. Do direcionamento do lixo. Falha na questão da limpeza urbana. Então há falhas em todas essas áreas por parte do governo. Então o nosso desafio número um é esse. Só que a gente tem que olhar por um viés que vai além disso. Então os desafios do saneamento básico, vamos pensar na perspectiva de saúde pública. Se a população... Vamos especificamente entrar na questão do esgotamento sanitário, tá? Se a população não tem acesso ao esgotamento sanitário, isso tem consequências. Vamos pensar nas favelas. Ó, vamos pensar nas favelas, né? As áreas urbanas que tiveram um crescimento demasiado, desordenado. E não houve planejamento urbano pra essas áreas. Consequentemente essas áreas sofrem mais que isso. Nas favelas, né? A população de baixa renda. Falta esse tipo de infraestrutura ali. Concordam? Pronto. Então a gente tem aí mais um desafio. Prestem atenção que aí já vem repertório. Eu já vou adiantar repertório aqui pra vocês. Eu vou mostrar uma sequência de repertórios aqui, tá? Quando a gente pensa... Olha só. Quem já ouviu falar sobre o... Quem lembrou do êxodo rural? Lá no iniciozinho do século XX, ali em 1940. Ali na primeira fase do século XX. A gente tem um processo de urbanização já acelerado aqui no Brasil. O êxodo rural, as pessoas saindo da zona rural e indo pra zona urbana. E um crescimento desordenado das zonas urbanas. Certo? Não significa que o plano de saneamento é só na área urbana não. A área rural também tem. Quando a gente pensa em acesso à água potável, a questão do recolhimento do lixo e tudo mais. Concordam? Mas a gente tem esse desafio também. Quando a gente pensa nesse desafio, pensa que houve uma falha no processo de planejamento urbano pras áreas urbanas, onde há uma demanda muito maior da população. O sudeste do Brasil é prova disso. Tem a razão histórica pra tudo aí. Tanto a questão do êxodo rural, ou a gente chama também de urbanização, quanto de atacar. 50 anos em 5. Isso foi maravilhoso pro Brasil, mas também teve os seus aspectos negativos. Brasília, lindo. E o resto do Brasil, cara? Cadê o planejamento urbano pro resto do Brasil? Não teve. Então, uma população crescendo em demasia ali na zona urbana. E cadê o planejamento de toda a questão sanitária? Teve? Não. Não teve. O êxodo rural estava pra esse tema. Exatamente. E aí, parte disso. Certo? Então, a gente tem mais um desafio. Percebam que sempre vai ter várias questões. A gente pode também levar em consideração as consequências, as consequências da falta de saneamento básico. Problemas na saúde pública. De novo, vai lá pra favela. A favelização também é um repertório pra essa questão, que vem aí como consequência do êxodo rural e do crescimento demasiado ali, do processo de urbanização, tá? E vamos pensar na população carente, na população ali que mora na favela. Olha, essas pessoas, elas não têm uma vida com qualidade. Tem qualidade de vida essas pessoas? E qual é um dos objetivos do saneamento básico? Garantir o quê? Qualidade de vida. Qual é um desafio? Não há garantia da qualidade de vida pra essas pessoas. Pá! Vamos pra repertório. Titio Bauman com a Instituição Zumbi e a Constituição. Gente, o acesso ao saneamento básico é um direito garantido na Constituição. Olha só. Além disso, mais repertório. Calma aqui, eu vou colocar, vou projetar na tela pra vocês aqui repertório, tá? Além disso, a gente tem o novo marco legal do saneamento básico. Por isso que esse foi o primeiro tema que eu escolhi. E por isso tá apontado como um forte tema pro Enem 2021. E pra outros vestibulares também, que vai fazer outros exames de concursos, tá? Principalmente concurso público. O novo marco legal do saneamento básico. Gente, qual é a proposta do novo marco? Vou mostrar pra vocês aqui. Pra quem não tá sabendo. Porque eu sou uma tia muito legal. Olha só. O novo marco legal do saneamento básico foi assinado, tá? Ano passado, 2020. E aí, veja só. O objetivo dele é o mesmo objetivo do saneamento básico. Oferecer qualidade de vida à população. Saúde à população. E aí, olha os planos desse novo marco. Ó. Oferecer, presta atenção. Até 2033. Guarda a data. Até 2033. Oferecer 90% de coleta e tratamento de esgoto. 90% da população brasileira. Eu vou mostrar os dados da atuais, tá? Pra vocês chorarem. 90% da população brasileira tem que ter acesso a tratamento e coleta de esgoto. Até 2033. E 99% da população tem acesso a água potável. Não é apenas isso, mas são dois pontos mais fortes aí desse marco legal. Certo? Certo. É possível? Oremos. Sabe por quê? Eu já vou atualizar vocês do novo marco legal. O congresso lá, os caras lá estão votando. Já entrou uma nova medida lá. Sabe pra quê? Pra adiar. Pra 2040. Sabe por quê? Por causa da pandemia não está sendo possível. Aí agora eu entro em atualidades. Volta pra mim. Prestem atenção. Quem aí pensou em Covid? Gente, Covid é saúde pública. Quais são os princípios de autocuidado, de cuidado ali com o Covid? Quais são? Lavar as mãos. Mas tem gente que não tem nem acesso a água? Cara. Tomar banho. Limpar as roupas. As pessoas... Tem pessoas que têm acesso a isso? Não tem. Essa saúde, essa sanitarização, eles não têm acesso a isso. Então, Covid poderia ser citado mostrando como essas pessoas, voltando pra aquele argumento que eu falei dessa falta de acesso a esse serviço público que é básico, que é obrigatório. Então, essas pessoas não têm esse acesso e têm essa dificuldade. Vivendo a gente, a sociedade e o mundo, numa época de pandemia. Então, daria para trazer a questão do Covid. Aí você vai dizer, professora, gente, presta atenção. A gente vai focar principalmente em quem sofre com isso. Que são as populações ali da favela ou da parte urbana em que não há toda essa infraestrutura. Certo? A gente tem que desenhar bem o nosso argumento. É isso que eu quero que vocês levem em consideração. Certo? Vamos lá. Deixa eu projetar aqui os reper... Deixa eu ouvir vocês. Deixa eu ouvir vocês. Vou projetar aqui pra continuar. Tá? Vamos lá. Vamos pensar. Primeiro, eu vou falar dos desafios. Eu já falei de dois desafios. Falta de investimento. Falta investimento por parte do governo, sim. E aí, quando a gente está falando de falha governamental, nós temos os nossos repertórios. Né? Coringas. Desafios. Isso aqui já pode fazer parte da sua tese. Então, eu quero que vocês já pensem. Cara, quais são os desafios que eu apontaria no meu texto? Quais são os dois desafios? Consequentemente, são os dois argumentos que você desenvolveria no texto sobre desafios do saneamento básico no Brasil. Quais seriam os seus dois? Esses são só quatro em bônus da consequência, tá? Vamos lá. Falta de investimento. Falta investimento público, sim. Vou trazer dados que comprovam isso. Falta de acesso à água. Falta de tratamento do esgoto ali pra população. Então, falta investimento pra melhorar essas questões. Porque não é considerado uma prioridade, certo? E aí, eu tava lendo alguns artigos que os especialistas falam que não é o que chama atenção na época da eleição. Até porque a classe média brasileira, que é um número significativo, não tá preocupado com isso. Então, o que chama atenção tá muito mais ligado a essas pessoas do que as pessoas mais pobres, de baixa renda, certo? Falta de planejamento urbano. Eu já falei sobre isso, né? Falamos ali do êxodo rural, do processo de urbanização, da favelização. E continua hoje. Porque alguém resolveu? Ninguém resolveu. Ausência de serviços. Essas pessoas continuam sem acesso à água. Prestem atenção. A gente tem que pontuar, pontuar o que eu vou falar. Então, eu vou falar o quê? Qual é o desafio? No caso, dois. Vamos escolher dois desafios. Falta de investimento por parte do governo. Ou falta de planejamento urbano, certo? Ou a falha do planejamento urbano. A ausência de serviços para a população de baixa renda. Eu tenho que ser bem específico. Porque na hora de argumentar, eu não me perco. Entendem? A questão do Covid. Com a pandemia, o Covid é que ele pode entrar não como argumento, mas como um processo ali de argumentação, tá? Porque essas pessoas não têm acesso a esses serviços. E com a pandemia, ela vai virar o teu repertório. Com a pandemia, eles ficaram ali sem suporte público, convenhamos. Alguém resolveu mandar a água para lavar a mão? Não! Como consequência? Aí vem um desdobramento gigantesco de consequência, gente. Principalmente para a saúde pública. A gente tem doenças. Qual é uma das principais consequências da falta do saneamento básico? Doenças, milhares e no mundo inteiro, milhões de crianças morrem anualmente com desinteria. Acreditam? Pensa, vamos se colocar numa situação em que a gente entende o que está rolando. Vai lá para a favela, tá? Eu nem sei se tem outro termo para a favela. Eu vou até pesquisar isso. Vai lá para aqueles lugares em que você percebe que há uma falha nesse sistema de organização de ruas, de calçamento, de esgotamento, de acesso à água potável. Imagina o problema. Os córregos com lixo, lixo exposto, certo? O que vem dos vasos sanitários, das torneiras. Tudo indo para esse córrego, para esse rio, certo? Poluição total. Ambiente de poluição total. O que a gente tem como consequência disso? Doenças. Aí vem dengue, leptospirose, diarreia. N são as consequências. E, gente, isso é repertório. Essas consequências, essas doenças que vêm por causa da falta de saneamento básico, é repertório. Você pode usar como repertório na sua redação num processo de exemplificação. Como é que você comprova isso, que é um problema, que as doenças estão uma consequência da falta de saneamento básico, que é um problema grande de saúde pública. Exemplos de doenças. Você já mata um parágrafo só com exemplos de doença. Olhem só. Se a live está legal, pega esse aviãozinho aí e manda para um colega, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu estou me perdendo. Estou não. Estou com umas colas aqui para não esquecer de nada. Mas eu vou projetar mais uma coisa. Vocês entenderam? Tem umas doenças que vocês imaginam desse processo? Poderia citar a peste negra. Sim, Geo. 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 Não sei se é menino ou menina. Sim, Geo. Vou chamar de Geo. Sim, a gente pode falar da peste negra dentro de um aspecto histórico, trazer para a realidade e falar das doenças atuais, que são consequência da falta de saneamento básico, certo? Vamos para repertório? Cadê? Compartilhar. Ah, não, moço. É aqui a imagem. Bora para repertório? Eu já... Bixinho, já andava compartilhando. Pega a doida. Bora compartilhar repertório, cara. Eu sei que vocês estão os doidos do repertório. Primeiro repertório, marco legal, tá? Quem quiser dar print, já dá print. Quem quiser, ela vai ficar salva, tá? Então, o novo marco legal é repertório, tá bom? É um repertório atualíssimo. Inclusive, é por causa disso que a gente está escolhendo esse tema como forte. Segundo, dados. Guarda esses dados, por favor. É tão fácil, gente. Se você guardar aqui, você nunca mais esquece. Presta atenção. 48% da população brasileira não tem coleta de esgoto adequado. Ou não tem, ou não é adequado. Gente, é quase metade. Guarda assim esse dado. Guarda assim, tá? 48% ou quase metade da população brasileira não tem coleta de esgoto. Certo? O dado é do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. Esse SNIS, que eu acho que se diz CNIS, é Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. Se na hora da prova você tiver uma dúvida sobre a fonte, você pode falar do Ministério do Meio Ambiente, tá? Na real, eu acredito que pode vir do Ministério da Saúde também, tá bom? Outro dado da mesma instituição. Olha, 35 milhões de brasileiros não tem, faltou o acento no tem ali, água tratada. Gente, não são 35 mil, são 35 milhões. Volta, lembra que o saneamento básico também é sobre o acesso à água potável, certo? E 38 milhões não tem água tratada, certo? E principalmente essas pessoas que moram em regiões que não tem essa organização, esse planejamento urbano adequado, certo? Outros repertórios. Vamos lá, tem mais, cara. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Como eu já falei, a questão da urbanização pode vir aí como repertório histórico, certo? A gente pode falar também da favelização. A favelização é uma consequência da urbanização, mas você pode usar tanto um quanto o outro. A Constituição, eu falei que o acesso ao saneamento básico é um direito garantido pela Constituição, tá bom? E Instituição Zumbi do Balão para falar, reforçar que o governo não tem cumprido a função social dele. E eu quero reforçar aqui uma coisa pra vocês. Por mais que usar a Constituição, ou usar a Instituição Zumbi, ou falar sobre qualquer outro repertório que responsabilize o governo, né? Fato social também. A gente, prestem atenção, nós corretores não vamos penalizar vocês por isso. Se a argumentação fizer sentido, gente, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês tenham consciência disso. Não tem problema nenhum. Não vou diminuir sua nota, não vou tirar pontos por isso. Se fez sentido, ainda mais num problema, em que tudo é responsabilidade do governo. Certo? Então, tranquilo, podem colocar não só nessa, mas em qualquer outra temática. Que seja um problema social e que o governo esteja falhando. Não tenham medo. É melhor um básico bem feito e 960, 80 garantidos, do que inovar e você não ter segurança sobre o que você tá falando. Experiência de uma corretora chata pra caramba, mas que gosta de que o aluno se sinta seguro ali no seu processo. Tá bom? Vamos lá. Eu tô esquecendo de alguma coisa? Pera aí. Deixa eu... Não, moço. Deixa eu ver se tem alguma imagem faltando aqui, tá? Pera aí. Desafios, já falei. Repertório, dados, repertório, repertório. Tá tudo certo. Não falta mais nada. Agora eu vou tirar as dúvidas de vocês e eu quero que vocês pensem... Presta atenção, a gente vai sair dessa aula de hoje com os nossos argumentos escolhidos e os nossos repertórios, tá? Primeira pergunta é você pensar assim... Como é que eu começaria a minha redação sobre saneamento básico? Eu vou falar minha estrutura de texto, mas eu quero saber de vocês, tá? Eu vou facilitar o processo. Eu começaria a minha redação trazendo o repertório Coringa pra área da saúde, que é o conceito de saúde da OMS, que é o bem-estar, né? Não só ter saúde, mas é um bem-estar físico, mental e social. E aí eu vou dizer que pra população... Que essa questão do saneamento básico não garante um bem-estar nem físico, certo? Nem mental e muito menos social. Então eu começaria a minha introdução com essa frase do Ministério... Perdão. Do Ministério da Saúde. Da OMS. Essa seria a informação que eu utilizaria pra começar o meu texto. Eu percebo que eu ainda nem usei nenhuma informação de repertório que eu trouxe aqui. pra aproveitar melhor, certo? Ter esse tipo de repertório Coringa pra começar, dentro de um conceito amplo, te ajuda bastante a desenvolver. Inclusive, quem assistiu a minha live, super live, antes do ENEM ano passado, se deu bem. Porque muitos de vocês usaram essa citação para a temática de doenças mentais. Dá licença. Tem forma melhor de começar... De começar a citação... Perdão. De começar a redação, gente. Falando que, de acordo com o OMS, o conceito de saúde vai além do bem-estar... Vai além de ter saúde, mas é ter acesso a bem-estar físico, mental e social. Mano! Eu tava mil. Só de ler essa introdução aí. Essa seria a informação da minha introdução. E aí, eu abordaria dois desafios. Eu até botei minha colinha aqui pra não esquecer. Eu colocaria dois desafios. Falta de planejamento urbano seria um deles. Pra mim, de todos, é o maior. Certo? E aí, pra falar da falta de planejamento urbano, desse crescimento desordenado, claro que eu ia usar o êxodo rural. É óbvio. E eu ainda reforçaria com a questão da favelização. Certo? Que é uma falha do governo. É uma falha... O planejamento urbano é do governo. Tu paga imposto pra quem? Quem deveria calçar tua rua? E fazer esgotamento sanitário? A gente paga pra isso, gente. Sua mãe, seu pai ou você mesmo. Paga nota de luz. No caso, a gente é água. Água. Água, esgoto. Ah, mais uma coisa. Sobre esse novo marco legal do saneamento básico. Gente, é chuva de conteúdo. Ô, vô, vô, vô. Quem não sai dessa live aqui preparada, não sai do lugar nenhum. Antes, quem resolvia as tretas da água era a ANA, Agência Nacional de Águas. E com essa mudança, né, do novo marco legal do saneamento básico, a ANA agora é Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Então, quem resolve as tretas do saneamento básico é a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Faz sentido por quê? Volta pro conteúdo inicial da live. Saneamento básico é sobre o quê? Acesso à água potável, não é? Além da questão do esgotamento sanitário. Ó, ó. Tem que entender o esquema todo aí, tá? Então, a falta de planejamento urbano. E a segunda questão, a ausência de serviços para a população de baixa renda. E eu colocaria aí muitas consequências sobre a saúde. Então, como isso acarreta as consequências disso, as mortes pela falta de saúde pública dentro desse processo, né, do novo oferecimento do serviço de saneamento básico. Tá? E a minha conclusão, eu vou falar mais no final. Deixa eu tirar as dúvidas de vocês aqui. Já tem o meu projeto de texto agora. Eu quero saber o de vocês. Digam pra mim o de vocês. Tá bom? Tá bom. Aproveita e manda a live pra um amigo aqui. Já falei a minha estrutura. Falta só a conclusão. Deixa eu ver vocês aqui. Quem não botou dúvida, vai botando agora, tá? Contextualização com o passado, com a peste negra, falando que ainda é um problema no país, tipo, quanto a falta de serviço público. O que levaria doenças. Perfeito, perfeito. Dá pra repetir essa introdução? Ai, Vitória, ela vai ficar salva. Você assiste. Por favor, não fica brava. Eu citaria na introdução a época do Brasil Colônia. Nossa, Aline, incrível. Contextualizando com as consequências ainda existentes. Sim. O Brasil só começou a desenvolver bem, assim, um pouquinho, esse aspecto urbano, com a chegada da família real, viu? Porque até então era um desmatelo. Então, seria uma alusão histórica bem legal e bem específica aqui do país, tá? Ó, eu quero saber as dúvidas e a estrutura de vocês pra validar, tá bom? E eu citei essa frase da MS no Enem. Ah! Mari. Pode usar a Constituição Federal, artigo 23, inciso... Eita, danou-se! Artigo inciso, misericórdia. O meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas... Nossa! Ô, Raíssa, você... Eu vou tentar te ajudar. Vamos lá. Quem... Quando eu peço pra vocês citarem a Constituição, eu peço pra vocês serem... Eu facilito a vida de vocês, mas eu vou ser clara. Seja específica. E você pode... Não precisa dizer artigo, inciso, parágrafo, blá, 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 blá. Não! Eu quero que você me diga que o acesso ao saneamento básico é um direito garantido na Constituição. Por quê? É! E aí, se você quiser ser mais específico, você vai falar da lei. Que é a lei do marco legal, o novo marco legal do saneamento básico. Aí você vai ser mais específico ainda. E percebam, são dois repertórios diferentes. Eu posso começar a introdução falando da Constituição e que é um direito básico garantido. E na minha introdução, né? Peita! No meu desenvolvimento 1, desculpa! No meu desenvolvimento 1, eu vou citar especificamente o novo marco. Até porque é super atual. É um super repertório. Dá um up ali na tua C2. Tá? Porque assim, ah, tem uma coisa interessante, uma curiosidade, tá? Quando eu coloquei a votação lá nos stories, gente, assiste os meus stories, tá? Porque tá cheio de conteúdo legal e tem coisa que eu esclareço lá. Eu falei que era uma questão, ah, saneamento básico é a questão de saúde pública ou meio ambiente? Ou os dois? Eu quero que vocês entendam a diferença entre saneamento básico e saneamento ambiental, tá? Prestem atenção. O saneamento básico tá muito relacionado às consequências para a população. Então, ó, presta atenção. A água, acessar água potável para a população, esgotamento sanitário para a população, o recolhimento do lixo para a população e a questão da limpeza urbana, população. Saneamento básico tá muito relacionado à população. E nós temos o saneamento ambiental. E aí, esse saneamento tá relacionado à questão da sustentabilidade, poluição do meio ambiente. como o lixo do saneamento básico mal coletado e mal descartado acarreta na poluição do meio ambiente. Então, é a falta de saneamento ambiental. Então, vamos entender bem essa diferença? Porque saneamento básico é superpopulação, relacionado à população. E saneamento ambiental tem as consequências do meio ambiente, tá? Então, vamos diferenciar isso bem, tá bom? Se eu não lembrar o nome do filósofo todo e colocar apenas Bauman, vai ser válido? Vai! Vai! É porque o Zygmunt é com o Z e Y. Olha isso! Eu vou te dar uma dica que é minha pra todo... Gente, eu gosto de falar inglês, lá 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 lá. Já fui professora de inglês, lá 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 lá. Mas, quando eu esqueço, quando eu acho que o nome é difícil, como Zygmunt Bauman, que eu nem sei como pronuncia, porque não é inglês, quando tem... Aí eu leio como se escreve e depois eu falo a pronúncia normal. Aí eu leio Zygmunt Bauman. Aí eu sei que é com Y, até porque é muito louco, né? Cadê? Eu tenho que colocar repertório em todos os parágrafos? Maria, pelo menos dois. Pra você garantir ali, chegar mais perto da nota mil, dois, tá? Dois repertórios diferentes. Três. A média da redação da nota mil são três. Um na introdução, um no D1, um no D2, tá? Mas dois já tá bem legal. Tem a ver com saúde também, Lucy? Tudo a ver com saúde, tá? A questão do saneamento básico tem tudo a ver com saúde. Porque se a população não tem essa chágua apotada, eu tenho um problema de saúde pública. Se a população não tem esgotamento sanitário, eu tenho um problema de saúde pública. Se as ruas estão sujas, saúde pública. Se o lixo não é recolhido devidamente, saúde pública. Então, é um problema de saúde pública, tá? Inclusive, gente, mais repertório. Tá vendo como eu sou legal? O SUS, o SUS tem uma corresponsabilidade na questão do saneamento básico. Vocês sabiam disso? Pois é. Porque, como a gente tem consequências decorrentes da falta de saneamento básico, se a gente não tem esses problemas, a gente vai ter um peso menor ali no nosso sistema único de saúde. Tá bom? Então, preste atenção, porque a gente pode citar SUS também. O SUS tem que direcionar uma parte da sua verba que já nem existe mais, né? Quanto é ironia. Para o saneamento básico. Mas, a proposta do novo marco é investir milhões. Muitos milhões até. dois mil e trinta e três. Se eu colocar dois repertórios e um desses não for válido, eu perco pontos. Bia, sim. Se o teu repertório não funciona no texto, vai perder ponto sim, na C2. Tá? O repertório, gente, tem que estar alinhado à temática, tá? Isso é muito importante. Quando você for escolher um repertório para a sua redação, ele tem que estar alinhado ou claramente com a temática. Exemplo, o novo marco legal do saneamento básico tudo a ver com o saneamento básico ou ele tem que ter uma relação com o seu processo argumentativo. Exemplo, usar a Constituição e dizer que o saneamento básico é um direito garantido na Constituição. Constituição não é repertório do saneamento básico, mas tem um trecho da Constituição que tem tudo a ver. Então, na hora de você escolher o repertório, ou a conexão é direta com o tema, ou a conexão é direta com o seu argumento. Eu quero desenvolver a argumentação dizendo que o governo não está cumprindo o papel dele. Esse é o meu argumento, tá? Não está cumprindo o papel dele no oferecimento de serviços, de saneamento básico, para a população. Beleza. Esse é o meu problema. Qual é o repertório que eu vou utilizar para embasar o meu argumento, né? Essa é a minha questão. Eu vou dizer que eu posso usar a instituição zumbi, eu posso usar fato social, eu posso usar, que é um direito garantido na Constituição, tem tudo a ver, me ajuda a confirmar o que eu falo, certo? Então, tem que ter essa relação direta assim. Posso citar um marco? É legal. Legal, marco legal. Associando com o Covid, Calma, seria o marco legal no D1 e o Covid no D2? Porque, pensa, o Covid ali é uma situação social, certo? E que a falta de saneamento básico acabou que as pessoas que moram nessas áreas de maior risco ou sem acesso ao saneamento básico ou sem saneamento básico adequado, elas não tiveram essa possibilidade de um cuidado real contra o Covid, porque não tinha acesso à água, porque não tinha esgotamento, os cuidados com saúde eram precários, entende? São coisas bem diferentes aí. Por favor, não mistura as coisas, não. Eu gosto de usar fato social, Liz, é bem diferente, foge um pouco do clichê que é o... A Constituição ou Balma, tá? Cadê... Deixa eu ver mais... E no final, ocupar o Estado falando a Constituição. Ah, tá. É a continuação do Geo, certo. Tá bom. Mas cuidado nessa associação aí, tá? Cadê... Eu me embaraço na hora de contextualizar. Maria, se você perceber aqui durante a live, eu já te mostro um processo de contextualização. Eu não digo, você pode dizer que é culpa do governo, você pode dizer que não tem o serviço. Não. Além disso, eu mostro como você vai falar isso no texto, tá? Isso já clareia a sua mente. Aí, o próximo passo é colocar no papel. Cadê a pré-estrutura textual de vocês? Ó, tô esperando. Os repertórios são as partes mais difíceis. Por isso as lives de discussão de tema. Não perca nenhuma. Porque vai ficar mais constante. Vai... Vai... Quando a gente vai mais perto do Enem, faltam três meses pro Enem, e faltam quatro meses pro Enem, meu Deus, dia... Gente, o dia da redação do Enem é o dia do meu aniversário. Vou mandar minha caixa postar pra vocês mandarem presente pra mim. Podem mandar nota mil, que eu vou ficar muito feliz. Dia 21 de novembro, que é o dia da redação do Enem, é o dia do meu aniversário. E vai ter live. Vai ter live no YouTube, vai ter live no Instagram, vai ter live em todo quanto é lugar. Certo? Como é que a professora passa de ano no sério dela? Falando de redação, meu Deus. Eu citaria na introdução... Ah, isso é que eu já li. Cadê a estrutura dos textos de vocês? Como poderia citar Covid nesse tema? Lucy, vai voltar a live, vai assistir a live, vai ficar salva. E a partir disso, você vai olhar a missão, explicações sobre Covid, tá? Pra não ficar repetindo, 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 pra ficar cansativo. Mas eu acabei de falar, falta de saúde pública. As pessoas que não têm acesso à água, talvez esse não seja o seu problema, porque você não vai enxergar. Mas as pessoas que moram em lugares mais precários e sem acesso, sem saneamento básico, sofreram com isso, porque não tem nem água. Não tem um esgotamento adequado. Então, o vírus prolifera ali muito mais rapidamente. Certo? Não sei se vai dar tempo de estudar tudo. Maria, o segredo é você estudar por eixo. E até o Enem, a gente vai passar por vários eixos. Tá bom? Rindo de nervoso. Deixa eu olhar aqui, dúvidas mais pra cima. Cadê, 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 cadê? Na redação do Enem, eu posso falar do governo? Pode. Cadê? Tô lendo aqui as dúvidas. Cadê? Vai ficar salva, gente. Não se preocupa, tá? Posso usar repertório sem citar algum nome famoso, Maria? Pode sim. Nossa, vou liberar um vídeo sobre isso essa semana. Pode, tá? Mas tem que ser uma informação acessível. Então, tipo, se for informação que o corretor não tem a tanta segurança, ele tem que saber onde pesquisar. Tá bom? Cadê? Cadê, 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 cadê? O que fazer nesses últimos meses? Eu que não estudo pra tirar uma boa nota do Enem. Vai tirar, vai tirar onda. Segue assistindo as lives aqui do canal inteligente porque a gente vai trabalhar muitas dificuldades de vocês, tá? Inclusive, gente, próxima semana a nossa live vai ser com correção de parágrafo de seguidores do canal inteligente. Então, fiquem atentos nos stories porque é lá que eu vou anunciar o envio dos parágrafos, tá? Quem sabe quem ama o meu canal inteligente há um pouco mais de tempo. Eu sempre tô corrigindo parágrafos de seguidores aqui. E a ideia é todo mundo aprender com os erros do coleguinha. E o seu pode ser escolhido. Faz um vídeo pra prova do ESA, Vitor. Eu não sei se dá pra liberar essa semana porque eu tô até aqui de vídeo pra editar. mas no máximo segunda-feira vai sair o meu vídeo com sugestões de tema pra escola de sargentos pra esse ano. E tem repertório, sempre tem repertório, né? Então, segura. Seria bom ficar também no tema valorização do professor. Kelly, já caiu esse tema, tá? Acho que ele em 2019, ele em PPL foi sobre exatamente a valorização do professor. Então, descarta esse tema. Descarta esse tema. Tem um post aqui no canal que eu vou compartilhar nos stories, mas desceu um pouquinho o meu filho que tem assim. Todos os temas do Enem, ele tá lá. Então, valorização dos professores, ó, não. Pode eliminar. Aprendi a fazer redação com o canal inteligente, bora tirar mil, tá? Rumo ao mil. E na proposta de intervenção, vocês querem também a proposta de intervenção, né? Vamos lá. Quem assistiu o meu vídeo analisando uma redação nota mil, viu que é possível criar uma única proposta de intervenção. Eu sempre falei isso, porque na C5, os cinco elementos são avaliados. Quem vai fazer o quê? Como, para quê? Detalimento. Certo? Certo. Se você cumpriu esses cinco elementos adequadamente, 200 pontos. Já bateu ali. Se essa sua proposta resolve os dois problemas que você abordou, você fecha o seu projeto de texto. Não precisa da segunda proposta de intervenção. Se sobrar linha, coloca, tá? Uma outra, complementa, melhora. Mas coloca se sobrar linha. No geral, não sobra. Mas se sobrar, coloca a segunda proposta. E eu criaria uma proposta de intervenção única. Porque, preste atenção, os meus dois problemas foi a urbanização, o planejamento urbano, falho, e a questão da saúde pública, a falta do oferecimento de serviço, do saneamento básico para a população de baixa renda. Nesse caso, a minha proposta de intervenção seria que o governo federal, que é onde o novo marco legal é governo federal total, mandando o município, lutando moral no município. Então, o governo federal, aí eu colocaria os dois, tá? Governo federal e governos municipais, porque cada município que cuide do seu quadrado. Então, seria uma parceria de governo federal com governo municipal. Eles, dentro desse processo, é preciso investir. Então, seria assim, investir no saneamento básico, aí vamos por detalhamento, seria específico para a problemática de cada município, porque tem município que o problema é a falta d'água, tem município que o problema é principalmente a questão do esgoto, tá? Relacionado realmente ao tratamento do esgoto. Então, o meu detalhamento eu explicaria que esses investimentos seriam nos projetos direcionados ao problema de cada município, certo? Então, seria o investimento, isso, um processo de parceria com os governos municipais e detalhando, né, cada um resolvendo o seu problema, seja ele a falta d'água, seja ele a questão do lixo, seja ele a questão da limpeza urbana, seja ele a questão do tratamento do esgoto. Então, investimentos direcionados aos problemas locais, certo? Isso vai ser feito com o dinheiro que vai vir do governo federal, então é uma verba federal, e o objetivo, claramente, é oferecer saneamento básico, oferecer esse serviço que é direito garantido a toda a população. Então, seria basicamente, sim, investir em ações, em políticas públicas para garantir o saneamento básico de acordo com os problemas de cada município. Aí você vai dizer, nossa, que óbvio, aí presta atenção, deixa eu perguntar pra vocês aqui, vamos conversar, vai ou não vai resolver o problema? Não vai? Então tá válida? Tá. Vocês entendem? Às vezes, vocês querem uma coisa, vamos salvar o mundo, ó o plano do governo, até 2033, que isso é amanhã, 99% da população com acesso à água. Gente, metade da população tem acesso à água, metade, pelo amor de Deus, 90% com esgotamento sanitário. Gente, metade, não tem, não tem, ele tá praticamente dizendo que vai dobrar o que ele oferece hoje, que já é ruim. Aqui onde eu moro, eu sou de Receife, eu moro de Abotão, na verdade, Abotão dos Guaracos, aqui já voltou de Guaracos, eu moro numa rua perto, que o nome dele é Jangadeiro. Adivinha o que acontece quando chove, minha gente? Você só passa de jangada. E isso é o quê? Deram o nome da rua de propósito, certamente. Quando chove, a laga só passa de jangada. É problema de saneamento básico. Volta lá pro início da live. lembra que uma das questões que o saneamento básico trata é esse desgotamento da água da chuva, não desgota, cara, esborra tudo. Tem um canal mais lá embaixo, lá pra baixo, tem um canal que é pura sujeira, ó, o desgotamento sanitário da casa do povo, tudo, caindo no córrego. Eu moro numa zona urbana, gente, tem isso numa zona urbana, falta de planejamento urbano. Prestem atenção no plano do município de vocês, certo? Cadê? 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 Me ajudou muito nas minhas notas. Ih, tirei 880, 2019, 900, 2020. Ih, agora a gente tá no nível 900, Maria, bora pro nota mil. Ai, que lindo, gente, fico feliz que eu tenho ajudado vocês. Você cita o repertório e argumenta com dados? Andresa, veja só, o repertório, qual é a grande função do repertório no texto? É te dar base para argumentar. Você tem um argumento, vou clarear a questão do argumento pra vocês. O argumento é aquilo que você utiliza pra defender o seu ponto de vista. E eu quero falar sobre a questão da falha do planejamento urbano. Houve uma falha no processo do planejamento urbano. Esse é meu argumento. Como eu comprovo isso? Eu utilizo o repertório pra utilizar isso. Aí eu vou falar da questão do uso do rural, nananá. Entende? Então o repertório ele vem pra fortalecer o meu argumento e dizer não tem como questionar não, tá certo. O repertório ele serve pra te dar base pro teu processo argumentativo. Ele fortalece a tua argumentação. Eu poderia simplesmente dizer falhou no processo de planejamento urbano lá desde a época, desde o século XX, início do século XX, que foi quando a urbanização começou a ser mais forte. aí faz sentido. Todo mundo sabe disso. Que houve uma falha no processo de planejamento urbano. Ah, beleza. Como é que você comprova isso? Aí você vem com o repertório. Tá bom? Falaria sobre urbanização, que o crescimento demasiado da cidade impediu uma estrutura adequada de saneamento. Sim. Cresceu de forma tão desordenada que o governo que não tinha base e maturidade política, né, no geral mesmo, para esse processo ser um processo coerente, equilibrado. Eu vou chamar de equilibrado, tá? Então, sim. Deu uma distribuição de renda, falta de acesso a serviços públicos. Ó, a questão da falta de saneamento básico tá relacionada, sim, à desigualdade social. Tá totalmente ligada a isso. Até porque as pessoas que sofrem, preste atenção, as pessoas que sofrem com a questão do saneamento básico é a população de baixa renda. Então, a gente tem aí uma população de classe média, tá? Que não tem problema e a maior parte da população, né, que é mais pobre, mais carente, baixa renda, que tem problema, que é uma parte muito significativa da população, quase metade. E aí, quando você fala de distribuição de renda, tem relação, mas eu quero que você direcione para saneamento básico, tá? Fala do local onde elas moram, da falta de infraestrutura, foca nisso, não foca só na questão da renda, tá bom? Ainda estou no zero, estou fazendo o seu curso. Ê, Eliane, Eliane, fazer as atividades propostas no curso, tá? As cidades práticas para eu estar corrigindo e te ajudando e participar das lives. Inclusive, a próxima live do clube de redação é uma mentoria, eu vou já soltar spoiler, os alunos nem sabem disso, mas a próxima live do clube, que vai ser em agosto, início de agosto, vai ser mentoria com vocês. Então, dois alunos, não mais um, mas dois alunos vão receber mentoria minha ao vivo, tá? Então, pode ser você. Esteja na aula e receba, fique atento ao e-mail, tá? Cadê? Perdi ponto na... Por falta de detalhamento. Ah, na conclusão, né, Raquel? Ó, o detalhamento, vamos lá, se eu colocasse o governo federal, gente, detalhamento é super simples, detalhamento de sujeito, de sujeito, é, do agente, detalhamento do agente é a coisa mais simples do mundo, tá? Se eu fosse citar o governo, como o meu agente seria o governo federal, governo federal, é, principal responsável, olha só, principal responsável pela garantia dos direitos básicos da população, ou do bem-estar da população, porque é, federal é tipo, todo mundo, eu já detalhei. Então, desse modo, o governo federal, aí, vírgula, já vem o aposto, esse aposto aí, explicativo, pra dizer quem é o governo federal, ele já vai ser o detalhamento. Então, principal responsável pela garantia do bem-estar da população, já que a gente tá falando de bem-estar, né, saneamento básico, vírgula, deve investir, então, ó, deve investir verbas federais, ligadas ao novo marco, legal, nananã, já vou, basicamente, criar minha intervenção aqui, já detalhei, ou o detalhamento pode ser específico em relação à ação, eu posso detalhar a ação, aí, eu tô indo pro como, já, eu já ia dizer, isso deve ser feito, isso deve ser feito, seria o como, mas, isso deve ser feito como, a distribuição adequada de acordo com as necessidades de cada cidade, o meu como seria desse modo, pra divisão das verbas, porque são milhões, né, 700 milhões investidos no Brasil inteiro, então, é muito dinheiro, tá bom? Certo? Tudo que eu vou na inteligente, professora, como melhorar meu argumento, Liz, a questão de melhorar o argumento vem ali de uma falha do teu projeto de texto, tá? Não sei se a pergunta é melhorar o argumento ou a argumentação, pra você saber argumentar muito bem, você tem que escolher bem o seu argumento, tá? E aí, o que é essa escolha? Eu gosto de simplificar pra vocês, porque é tese, questão, repertório, argumentação, blá blá blá, na tese que eu ensino, você já vai colocar as tuas duas questões, questões são argumentos, questões são as coisas que você vai discutir no seu texto, as duas questões que você vai discutir no seu texto, são os dois argumentos que você vai discutir no seu texto, tá? Então, tem que deixar claro qual é o seu argumento, quais são os seus argumentos. A partir daí, você vai escolher o repertório que vai te ajudar na defesa desse teu ponto de vista, na tua argumentação, pra que isso fique mais fácil. Então, tem que desenhar bem quem é o argumento 1 ou a questão 1 ou o desafio 1, tá? É a mesma coisa, desafio, questão, argumento, certo? E o D2, a mesma coisa, desafio 2, argumento 2, questão 2, junto com o seu repertório. E a partir daí, você vai saber argumentar, porque, como eu falei, essa questão de eu escolhi a falha no planejamento urbano, no processo de urbanização do país, como é que eu vou argumentar sobre isso? Eu vou dizer que, historicamente, que é um problema histórico, ali no início do século XX, com o êxodo rural, e a migração da população da zona rural pra zona urbana gerou um crescimento populacional demasiado e descontrolado nas áreas urbanas, e o governo não deu conta de criar um planejamento adequado pra essas áreas. E aí surgiram as favelas. Perceba que é natural quando eu junto o meu problema, o meu argumento com o meu repertório, e eu já estou argumentando. A argumentação é esse processo aí de explicação. Tá bom? Eu uso o repertório primeiro ou falo logo o problema? Não tem ordem. Tanto faz. O que fica mais fácil pra você. Tá? No geral, eu apresento o problema e depois eu trago o repertório. Isso! Então, você argumenta e defende o seu argumento com o repertório. eeeh! Exatamente. Carol! Eu vi o seu e-mail, eu vou responder ainda. Carol, vamos garantir média esse ano, tá? Carol, você casca brancelha arrastada. Fortalece seu argumento com o repertório. Sim! Essa está na revista a minha dúvida. Surgimento das doenças pode ser uma tese? Eu não vou dizer surgimento das doenças, mas uma propagação ou uma dificuldade de controle. Porque, gente, tem como controlar a dengue, tem como controlar a leptospirose naqueles lugares cheios de córregos, cheios dos riozinhos lá da sujeira. Tem como? Não tem. Não tem. Né? Então, a partir daí, a gente já percebe que não necessariamente o surgimento, mas o difícil controle e combate. Sim! É um problema, né? Uma consequência dessa volta de saneamento básico. É um excelente, um outro desafio. Excelente, Samuel. Boa, 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 boa. Certo? Ai, gente, a live tá uma delícia. Adorei, adorei discutir tema com vocês. Teremos mais. Fiquem atentos. No geral, essa live vai ser no YouTube, tá? Porque é mais fácil de expor lá, inclusive de eu não perder. Se acontecer algum treco que o Instagram reiniciar, eu perco tudo. E no YouTube, fica salvo. Se eu tiver que sair do ar, fica salvo. Até onde eu fui. E eu ainda consigo voltar sem perder. Tá bom? Mas, todas as quintas, sete da noite, estamos aqui. Eu marquei 19 e 19, tá? Bora deixar essa live para as sete. Sete em ponto. Tem live aqui no canal da gente no Instagram. E na próxima semana é correção de parágrafo. Então, se você tá com problema no seu parágrafo, fica atento, porque eu vou dizer o dia e o horário certo para mandar, como mandar. E aí, eu espero vocês aqui, tem que estar online comigo, tá? E aí, você pode ser o escolhido. Vai ser mais de um, tá? Uns dois parágrafos, pelo menos. Argumentar em cima de mais de uma tese? Maria, pode, mas você vai separar esses argumentos por parágrafo, tá, gente? Qual é a função do parágrafo? Isso é redação básica, mas parece que ninguém ensinou. Vejam só, cada parágrafo traz uma ideia. Parágrafo de introdução, introduz, óbvio, né? Apresenta. Parágrafo de desenvolvimento desenvolve as ideias que já foram apresentadas na introdução. E cada parágrafo de desenvolvimento tem que abordar uma questão específica. ou um aspecto específico do texto, por exemplo, D1, desenvolvimento 1 causa, desenvolvimento 2 de consequência. Ou no meu caso, desenvolvimento 1, a falha do planejamento urbano, desenvolvimento número 2, essa falta de oferecimento desse serviço público do saneamento básico. Então, eu não vou misturar. Uma coisa é a falha do planejamento urbano. Outra coisa totalmente diferente é a questão do não oferecimento do saneamento básico pra população de baixa renda, quem mais sofre com isso. São preços que... Aí você desenha bem seus parágrafos, cada um no seu quadrado. E na conclusão, o Enem quer o quê? O Enem quer proposta de intervenção. Resolve a treta do saneamento básico. Dependendo do exame que você vai fazer, quem aí vai fazer escola de sargentos, quem aí vai fazer outros concursos ou vestibulares, veja o que a banca pede. A escola de sargento vai dizer, solucione o problema. Ou pode dizer, qual é a sua opinião, dependendo do tema, não necessariamente do saneamento básico. Ou vai dizer, pra você se posicionar. Certo? Então, vejam o que a banca tá pedindo. No geral, pra uma problemática social como essa, vale sugerir sim. Não precisa ser tão detalhado. ESA, vestibulares, concursos, não precisa dizer quem vai fazer o quê, com o paraquê detalhado, 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 detalhado. Não precisa. Você coloca só proposta básica. Então, quem vai fazer o quê e o objetivo disso? Tá? Um paraquê. Próxima aula estarei lá. Gramática, como melhor essa parte. Maria, vai ter live no YouTube especial C1 de pontuação. Já falei. Deixa eu só me organizar porque vai ser uma super aula. Tem que ser preparado. Não é chegar lá e explicar vírgula na doida, né? Tem que preparar um material legal pra vocês. Certo? Tá bom? É complicado não, mano. Gente, gratidão pela presença de vocês. Quinta-feira, sete da noite, estamos aqui. Tá bom? Beijo!